A nossa presidente assumiu a UPB, a UPB tomou novos rumos, novos destinos, novos caminhos. Desde o início, todos os gestores hoje são capacitados com o curso de gestão. É um trabalho muito importante que a presidente Quitéria vem fazendo na União dos Municípios da Bahia. E assim, desde já ela já pode contar com o meu voto para a sua reeleição, se ela for candidata à reeleição. E o trabalho que ela fez não era nem para ninguém ter a ousadia de querer ser candidato à UPB da Bahia. Então eu apoio Quitéria, apoio o seu grupo, apoio a sua administração e vou estar sempre presente com ela, ajudando no que for possível. Do que ela precisar do município de Cravolândia, Cravolândia vai estar presente dizendo sim à Quitéria.